A quinta-feira amanheceu nublado em boa parte do estado, mas aos poucos as nuvens vão se dissipar e o sol aparece nesta tarde, principalmente na fronteira com a Argentina, no centro e no norte. Com isso, as máximas vão subir e trazer um pouco de calor. Em Porto Alegre fez 10 graus esta manhã e a máxima chega a 21 graus. Em Bagé, temperaturas mais amenas, entre 7 e 19 graus. E em São Borja, mínima na casa dos 7 e máxima na casa dos 22 graus. Olhe bem, não é de acreditar que estamos dentro do perímetro urbano de Passo Fundo, em um dos maiores bairros da cidade. É um absurdo que em pleno século XXI, com tanta informação, avanços em tecnologia, medicina, no direito, o que falta ainda para alguns é o senso de dever e respeito com o outro. As imagens falam por si. É tanto lixo e de tudo quanto é tipo, que falar do pneu, da madeira, do tijolo, do plástico, do resíduo orgânico, do sofá, da TV, chega a cansar. O que nós percebemos é que o que falta é o senso de responsabilidade. Eu acho que em 2018, quase todas as pessoas já sabem que o que estão fazendo é irregular, não é correto, mas falta o sentimento de responsabilidade e de entender que o resíduo que a pessoa gera, ela é responsável por encaminhar ele ao destino correto e ajudar o meio ambiente e principalmente não sujar a cidade. Olhando essas imagens, pense um pouco. E quando chove, esse lixo todo vai para onde? A chuva lava e assim arrasta saco plástico e muita sujeira para os bueiros. O resultado? Entupimentos e ruas alagadas. Esse gesto irresponsável é facilitado por duas questões. A primeira, que são locais remotos, de pouco acesso e fica mais fácil descartar o material. E o segundo, que Passo Fundo tem muitos terrenos baldios. De acordo com a Prefeitura, são mais de 14 mil. Mas fica o recado, se você presenciar algum descarte de resíduo irregular, é só fazer uma foto ou então ligar para o Ministério Público. A sua ligação vai ser anônima, não vai ser revelado a pessoa que fez essa denúncia e o Ministério Público vai tomar a devida providência. Legenda por Sônia Ruberti